Mas você acha que a polícia tem jeitinho, Lordelo, você que veio desse lugar aqui? Eu tenho o achismo, que eu posso ter, porque afinal eu sou o achista, que tem uma coisa meio do tipo, também é impune porque esse lado também pega grana e tal, não sei o quê, tropa de elite, sabe essa coisa? Bom, eu jamais mentiria pra você e no seu programa, porque a minha missão de vida é falar sobre segurança de uma maneira muito honesta. Certo. Como tudo no Brasil, você tem uma porcentagem que não corre de acordo com a lei. Ah, quanto que é essa porcentagem? Eu não sei. Cada região é uma porcentagem. Cada estado, você tem um grau de corrupção maior ou menor. Mas isso você tem com o oficial de justiça, você tem com o fiscal, você tem com tudo. Tem com o médico. Falar que a polícia não tem é bobagem. Mas teve algo muito favorável pra que não haja corrupção hoje em dia. São as câmeras. Hoje nós temos câmeras espalhadas em todo lugar e celulares. Hoje nós temos microcâmeras. Então hoje, o policial que queria fazer alguma sacanagem, hoje ele sabe que ele pode ser flagrado, ele pode ser preso e perder o cargo. Então por medo ele acaba até não fazendo. E o que você acha dessa polêmica que estão querendo... Foi instituído colocar câmeras, mas o governador, se eu não me engano, o Taciso quis tirar as câmeras. Você acha que a câmera lá auxilia? Então vamos lá. Quando a gente vai dar algum palpite pra não ser achismo, nós temos que comparar com outros países do mundo. Os Estados Unidos usam câmera há mais de 15 anos. O policial americano adora câmera. As pessoas tratam bem o policial nos Estados Unidos. Porque o policial é uma autoridade lá. Você não pode mentir pra pobre policial. Você não pode debochar do policial. Você não pode tratar mal o policial, porque você vai preso. Então, lá a câmera é fato... Essa conversa que nós estamos tendo aqui é porque começou agora. Você já tem 15 anos. No futuro, todo mundo vai gostar das câmeras. Sim. Porque a câmera auxilia o policial. Ela protege os dois. Porque o policial... Eu vou te dar um exemplo em prédio. Se o seu prédio, o elevador não tiver câmera, aparece um garoto lá e risca. Pois a câmera não tem um risco. Sim. Então, você entendeu? Isso aí são coisinhas que ficam se discutindo na internet. E, no final, se a gente for ver os outros países que deram certo com segurança, a gente é só de copiar deles. Agora, esse achismo em segurança pública... Tem que acabar. Tem que acabar. Essa coisa, me desculpem alguns deputados, senadores, deputado de WhatsApp, deputado que fica fazendo vídeo e não trabalha. Não, eu concordo. E tem gente que tem até vontade de fazer alguma coisa legislativa, mas você ler o que ele fez é muito insignificante. Esses dias eu fui num programa de rádio, o apresentador falou assim para mim, Lordelo, você que é o doutor de segurança, você que conhece muito segurança, como é que a gente resolve o problema da Cracolândia? Eu falei para ele, você quer que eu dê a resposta em quantas horas? Um problema grave como esse? Não é uma hora para você. Você quer que eu resolva o que é aqui? Que o gênio Jorge Lordelo vai te trazer uma mágica? Não sei. Eu falei, quanto tempo você me dá? Não, a gente não tem muito tempo, então eu nem vou entrar nesse assunto. Sim. E aí eu criei uma frase muito interessante que serve para o seu telespectador, para o seu internauta. Quando você ouvir de um político ou de um candidato, você vai pensar nessa frase. A frase é a seguinte, frase de minha autoria. Problemas complexos não têm solução simples. Problema complexo tem solução complexa. Concordo. Quando você vê um candidato a qualquer cargo... Vou acabar com... E quando você vê um deputado ou um senador resolvendo em dois minutos, em um minuto, um problema complexo, desconfia. Mesma coisa de chegar para o médico e falar assim, doutor, o senhor acabou de localizar um câncer no meu intestino. O que eu vou ter que fazer? O médico vai sentar com você e falar, vou te falar. Ah, temos um tratamento, o tratamento começa com os exames, depois você tem que mudar a alimentação, tratamento psicológico, aí nós vamos te operar, aí tem as quimioterapias, e lá na frente nós vamos chegar no resultado. Aqui no Brasil é tudo achismo. Faça isso que resolve aquilo. Faça aquilo que resolve isso. Isso é tudo conversa fiada. É tudo conversa fiada. Você tem interesse político? Eu vejo o apresentador que fica falando que quer ser candidato, que seja, que tenha competência para ser, mas eu sou muito mais útil, eu sou muito mais útil que um deputado, que um senador, que um presidente, que um governador, aqui com você. Passando essa mensagem nos meus programas, nos meus livros. Então, eu não vou trocar tudo o que eu faço para a população, que é pouca coisa, mas é o que eu posso fazer, por um cargo que eu acredito que eu sou mais útil à sociedade. Agora, se eu fosse chamado por um governo, não para ganhar nada, Lordelo, nós estamos constituindo aqui um grupo de notáveis. Uma comissão. Uma comissão para ajudar a sociedade. Então, exemplo, para cada área, você pegar pessoas despreendidas de cargo. Sim, é técnico. É técnico. Lordelo, você pode fazer parte dessa comissão? Falei com o maior prazer. Você pode indicar alguém? Falei, eu posso indicar. Fulano de tal, na cidade de tal. Vamos fazer uma comissão, sem ganhar nada. Para dar suporte para que o governo municipal, estadual, federal, construa um modelo para que a gente resolva. Agora, no Brasil, não resolve nada. Não, doutor, dá razão. Não, doutor, dá razão.